O meu pai foi peão, minha mãe em solidão Meus irmãos perderam-se na vida, à custa de aventura Descasei, joguei, investi, desisti Se há sorte, não sei, nunca vi Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Me disseram, porém, que eu viesse aqui Pra pedir de prece em Roma, mas nos desavento Como eu não sei rezar, só queria mostrar Meu olhar, meu olhar, meu olhar Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida